Galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo. Galera, hoje estamos em um jogo novo chamado Bad Wars. Ai, alguém já construiu um castelo. Galera, antes eu vou explicar esse jogo. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha pra receber todos os vídeos novos. Galera, esse jogo é assim. Quando destruem uma cama, nós pedem, nós temos que proteger a nossa cama. E tem outros times, e meu irmão tá no meu time. Golim, cadê você? Eu tô aqui comprando blocos, né, pra proteger. É, nós temos que comprar blocos, nós temos que fazer. Eu acho que a maioria de vocês já conhece esse jogo, então não preciso explicar tanto. Então, galera, olha, eu queria contar com o joinha de vocês. Galera, nós estamos gravando só uma vez por mês, não sei porquê. Nós estamos muito, muito corridos mesmo. Então, por favor, deixa seu like, nós vamos compartilhar muito, muito vídeo. E hoje é vídeo novo, galera. Eu tenho certeza que muitos de vocês gostam desse jogo. Então, já tô comprando aqui. Eu tô construindo a cama. É, primeiro eu tô comprando tesoura, sabe? Eu tô comprando equipamento. Eu já comprei, agora eu vou comprar alguns blocos. Com um pouquinho de dinheiro que eu tenho. E eu tenho 15, e agora eu tenho 16, ouro. 16, ouro? Agora é 17. Ah, beleza. Vamos cobrir a cama, que eu não quero perder. Que nós tá gravando o vídeo. Galera, se o vídeo ficar muito longo, é por causa que esse jogo demora demais, galera. Demais, demais, demais da conta. Esse jogo demora muito, galera. Muito mesmo, por isso que nós queria que vocês assistissem até o final. Até porque esse vídeo vai ser muito legal. Mas tem um monte de castelo aqui, Golinho. Eu já não tô achando a cama mais. Calma aí, é bom que fica protegido. É, mas nós tem que achar a cama pra proteger. Nós também tem que achar a cama, né? Vai ser eles quebrem, nós não sabemos. É, mas tem uma coisa ruim. Hã? O vermelho é a primeira cama que é destruída. É, sempre, né, galera? Golinho, cadê você? Eu tô comprando picareta e um machado. Nós tem que fazer uma ponte. Tô todo perdido. Tô rodeando aqui em volta. Galera, eu tô rodeando aqui em volta pra tentar procurar, né, galera? Eu não tô achando. Cadê? Já sei, galera. Já sei. Golinho, eu tô construindo uma ponte, né? Que eu não quero ficar presa aqui. Eu quero lutar. Quero raça. Assim que o vídeo fica legal, né? É. Ah, galera. Eu tô construindo uma ponte lá embaixo. Eu dá medo, galera. Eu tô indo, hein? Meio que lá tem esmeralda, entendeu, galera? E onde tem esmeralda, é melhor. Por causa que nós conseguimos comprar uma espada de diamante. Quando nós temos que descobrir cama, senão... Ah, não. Cara, ele pode quebrar. Nós temos que quebrar a cama, porque senão o vídeo acaba ficando longo e nós perde. Verdade. Aqui tá falando que todo juizinho não deu pra ler. Eu atrasei muito pra ler. Se esse daqui tá construindo, qual é você? Eu sou... Ele é o meu nome. Cadê você? Eu sou esse aqui que tá construindo a sua frente. Ah, beleza. Ó, quase que eu caio. Eu tenho que tomar cuidado. Tô muito nervoso. O azul! Cuidado. Será que ele tá com a espada? Cuidado, cuidado, cuidado. O azul. Eu já tô com a espada na mão. Pode construir a ponte que eu já tô com a espada na mão. Pode ir, pode ir. Ele tá com uma vara de pescar. Olha o amarelo lá embaixo. Tem um monte de gente aqui. Eu falei que o meio é mais perigoso pra você antes de começar a partida. Licença. Eu? É, você tá aqui em cima de mim. Eu não sou. Eu não sou o que tá atrás aqui. Ô, eu vou tentar usar uma estratégia, mas tem que tomar muito cuidado. Ah não, agora é você. Eita, colocou a esponja. O que que você está fazendo aí, vocês dois? Eles querem nos matar. Eu não sei. Eu não tô fazendo nada. Ele é do nosso time, ué. Eu ainda tenho 12 blocos. Eu vou tentar pegar. 7, 6. Vai dar, vai dar. Calma. Eu tenho 41 e 12. Calma. Pronto, vai dar. Na minha frente, eu vou ter um vasca. Consegui. Era eu. Era eu. Golim. Cuidado. No meio tem muita gente. Vamos só pegar a esmeralda e voltar pra base. Eita, cai aqui. Socorro. Ah, consegui sair. Vamos só pegar a esmeralda, Golim. Pega, pega. Peguei, trem. Tá. Aproveita e pega as 4 ou 5. Eu esqueci pra pegar a espada de diamante. Galera, já são 5 minutos de vídeo. Mas eu creio que vocês vão conseguir ver, porque vocês são muito feio. Mas, galera, eu tô pegando. Só peguei uma esmeralda. Não vai dar. Vou ter que matar, vou ter que matar. Vai, vai, vai. Ó, o azul lá. Eu vou atrás dele. Calma, calmou, calmou, calmou. Mas tem que comprar mais itens, né? Não só tá com poucas. Verdade. Ó, matei. Vai, vai. Eu sou um pro player. Matei. Vai, já matei um. Tô com... Vou pro amarelo. Eu já jogo esse jogo faz tempo, galera. Eu consigo. Ó, vou tentar pular até cá, ó. Ah, não, não deu. Essa daí eu também me achei demais, né? Essa daí eu também bobeei. Com certeza a galera deve tá falando mal de mim agora. Porque você foi pular. Estava tão bem. Porque você foi pular. Galera, foi mal. Me achei demais e... Não deu. Nunca se exagere demais, galera. Olha o que que aconteceu. Eu disse que eu sou pro player. Fui lá. Tentei pular uns cinco metros de distância. Fui lá. Ah, pulei, pulo, caí. Quase que eu consigo, mas caí. Destrói a cama do verde. Cara, ele tá com zero pessoas. É, vamos destruir a do verde. Ok. Agora eu vou comprar aqui, ó. Porque eu tô com muito, muito... Olha, eu... O que que eu posso comprar? Eu vou comprar... Já sei. Eu vou comprar esse boneco, galera. Porque esse boneco é a seguinte forma. Nós colocamos ele no chão, certo? Aí nós botamos o boneco no chão. Eles acham que é outra... Eles acham que é nóis, entendeu? Vocês vão entender melhor quando eu colocar. Eles acham que é tipo nóis. Eu coloco no chão. Eles acham que é nóis. Quase que eu caio. Eu tô muito nervoso nesse jogo. Eu tenho três esmeraldas. Porque é a primeira vez que eu gravo esse jogo com vocês. Ah, então já volta pra base. Volta e contra o espada. Já tô aqui na base. Boa. Meu irmão tá melhor que eu, galera. Mas nós é time, né? Se um conseguir... Aqui, ó. Ó, galera. Coloquei o boneco no chão. Ele vai achar que sou eu, ó. Ó. Beleza. Valeu no baú. Ele achou que sou eu. Eu tive... Eu tive que... Teleportar. Valeu no baú. Baú? Ah, matou. Esse jogo tá difícil, galera. Se nunca acabar, eu vou ter que encerrar o vídeo sem acabar. Tá olhando no baú. Baú? É. Deixa eu ver. Tá olhando? Tô. Valeu, cara. Não, nós é equipe. Nós emprestamos a coisa pros outros. Olha que tantinha de coisa que eu tinha. Uma espada de madeira, uma picareta, um machado e uma tesoura. E ele me dá uma esmeralda, que vale muito mais. E agora eu tô com uma espada de diamante. Olha o azul. Isso, eu morrei aqui. Cuidado. Você tá com uma espada de diamante. Você pode definir nosso jogo. Eu vou tentar ir na nuvem. Dá zero. Eu tô nervoso. Acabei de cair. A galera deve estar... Me chama de noob. A galera aí da telinha, Golin. Por causa que eu tô muito nervoso. Porque a primeira vez que eu tô gravando com vocês, Bad Wars. Eu tô nervoso de errar, entendeu, galera? Eu tô correndo muito rápido na ponte. Calma. Aqui que eu sempre caio. Golin foi mal, mas eu perdi sua esmeralda. Galera, não precisa falar que eu sei que vocês estão quase me xingando aí. Eu sei. Calma, galera, que eu tô iniciando, tá? Agora vamos. Ó, 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 ó. Ó, tô quase indo pra verde. Eu tô atrás de seu. Acho que cê é esse. Só eu mesmo. Tá, vamos. Nós tá quase indo. Destruiu o da azul. Galera, o vídeo eu acho que vai dar tempo. Ó. Ó, destruiu o da azul. Ih, eu tô com o bocalão. Tá com 24. Tô achando que a próxima cama é nossa. Porque o amarelo é pro play. Golin, vamos fazer o seguinte, então. Destruiu o da verde que eu tô indo pro amarelo. Pra o vídeo acabar mais rápido. Tá. Aí, vai dar tempo. Galera, se vocês curtem muito esse jogo, nós podemos até trazer uma parte 2. É. Se me dá tempo. É. Agora. Golin. Ah, me viu. Eu sou muito ruim nesse jogo. Ah. Se você quer guerra, terremos. Quebra. Quebra. E não me viu ainda. Golin, eu consegui quebrar um pouco do amarelo. Ah. Morri. Mas pelo menos eu consegui quebrar algumas coisas. Ai, ai. Galera, se nós não destrói a cama. Ou eles destroem a nossa. O jogo demorou um montão de tempo pra acabar. Ai, nós não podemos deixar o vídeo assim. Talvez eu tenha que encerrar. Antes de destruir a nossa cama. Ou nós destruir a deles. Ok? Verdade. Agora. Não dá pra destruir a do verde? E por quê? Não sei. Ah, então eu só destruí do amarelo. Que eu acho que nós ganha. Esmeralda atualizada para nível 2. Se nós pegar a Esmeralda, ela fica mais com ponto. Vamos. Ah, não. Galera. Você caiu. Eu ouvi você caiu. Galera, foi mal ter aparecido essa coisa preta aí no meio da live, né? Porque nós tá fazendo uma live. Eu esqueci de contar isso. Mas vocês já devem estar vendo aí a live. Apareceu essa... Que vergonha. Tô passando vergonha no meio da live. Morrendo toda hora. Aparecendo essas coisas aí. É porque é a primeira vez que eu jogo. Mas a próxima live, vou botar pra quebrar. Fui falar da live só quando tá acabando. Com certeza. Galera. Pera aí. Eu acho que... Eu acho que se demorar muito o vídeo... Não pode demorar o vídeo. Porque é uma live, né? Live demora. Mas tá fazendo uma live aqui. Eu sei que vocês estão vendo aí na live. Vem aqui. Vem aqui. Eu tô com aqui. Eu tô bem aqui. Vem aqui. Pega uma bomba. Ou duas. Sei lá. Sei que esconde. Só pega. Pera aí. Agora eu tô pro play. Porque eu vou mostrar pra galera quem é quem. Eu já morri mais de 300 vezes. Ah, não. Ah, eu tô... Ô, goleiro. Eu acho que eu quero encerrar o vídeo. Tu passa muita vergonha. Calma. Eu tô indo destruir um cara que já mandou amarelo. Galera. Obrigado, amigo. Você está vendo... Você está vendo live? Então, então... É 12 minutos, mas pode demorar ou é porque é live? E aquela coisa que apareceu é porque sem querer eu apertei. Tem essa coisa mesmo no meu celular. Mas vamos, galera. Isso é erro de gravação. Vamos logo. Não esquenta a cabeça. Porque agora eu vou botar pra quebrar. Não! Perde minha espada de diamante! Nossa, galera. Meu irmão ficou bravo. Também até porque perdeu uma espada de diamante. Não é uma coisa muito boa. Não é até jogando de boa. E cai nessas pontes. Meu irmão chegou até a cama do verde. Eu quase destruí a cama do amanhã. Mas lá é muito confuso. Como assim? Verdade. Eu também fui lá. Galera, eu também fui lá. Passou uns... Passou o tempo. Galera, será que eu encerro o vídeo? Não, eu encontrei onde está a cama. Quebra! 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 Pode quebrar. Quebrou? Socorro! Ah, não. É meu amigo. É meu amigo. Cadê a cama? Cadê a cama? É você, Goninho? Sou. Tá correndo? Sou. Então vamos, vamos, vamos. Calma aí, eu vou pegar... Vamos, vamos, vamos. Pode ir, pode ir. Consegui sim, dá pra comprar. Ok, mas não compra agora não. Vamos, vamos. Tem que comprar agora. Tá, então eu já tô indo pra amarelo. Eu sei que eu vou morrer de novo. Já sei. É só pra ficar agachado. Por que eu não fazia isso no início do vídeo? Nossa, eu sou muito... Nossa, eu esqueci disso. É só me ficar agachado que eu não caio. Galera, se eu caio agora, eu sou noobio de verdade. Eu achei que já me considerou como noobio. Calma. Ah, não me viu. Por que toda hora esses caras me veem? Ah, cocô boneco, esses caras. Eu encontrei. Você sabe, tem, sabe... Você que tá aqui ou não? A madeira, a madeira. Madeira, madeira? Sim, achei, achei. Então, eu tô indo. Corre. Vixe, matou você. Não, matou não. Eu sou o que tá debaixo. Socorro, me matou. Agora eu tô sozinho. Nossa. Golinho, vai pra madeira. Vai pra madeira. Tô voltando rapidão aí. Tô correndo, tô correndo. Não! Matou, me matou. Como assim? Eles me dão um golpe e morri. O amarelo tá muito pro play. Por isso que a live não serve. Mas live demora mesmo, né, galera? Se vocês não quiser ver, eu não tô obrigando vocês, mas vocês... A live demora mesmo, galera. Se vocês quiserem ver live, quer ver? Já são 15 minutos de vídeo. Ó, vai passando live aí. Vai passando, vai passando. Tante live. Demora. Tem live que é possível, sabia, galera? Tem live que demora meia hora. Sabia? E a nossa tá demorando só 15 minutos. Com 6,3, vocês tá torcendo pra acabar. Logo, se vocês não quiser ver, ok? Porque tem live que demora meia hora. Vai passando live por aí. Vocês vai ver. Tô, peraí. Nossa, é muito difícil a deles. Mas pelo menos nós tá melhor que eles. Eu tenho uma estratégia. Eu caio na água aqui. Caí na água. Mas tem dois amarelos. É nossa chance. Um tá lá na água e o outro tá aqui. Tem dois. Golem, vamos pra... Peraí, peraí. Eu tô bugado. Eu sou esse. Peraí, Golem. Calma. Galera. Nossa, nós tá quase conseguindo. Calma, Golem. Calma, calma. Calma. Eu... Golem. É minha chance. Não. Não, Golem. Eu cheguei a quebrar, galera. Eu cheguei a quebrar. Galera, vocês viram. Eu cheguei a quebrar. Meu olho tá até doendo aqui, galera. Tô quase chorando. Eu cheguei. Golem. Depois você vê a live, Golem. Golem. Nossa. Eu cheguei. Nossa, eu vim quebrar, Júnior. Eu cheguei a quebrar. Eu cheguei. Eu vim quebrar. Galera, vocês viram aí na live. Eu cheguei a quebrar. Cheguei. Eu consigo um esmeralda. Ok. Ah, tô preso. Consegui sair. Galera. Não sei. Não encerra o vídeo. Eu sei que eu não vou encerrar o vídeo. É uma live. Como é que eu vou encerrar o vídeo assim do nada? E live demora. Se a galera não quiser ver. Ok. Mas live demora. Provavelmente tem uns quase 20 minutos. Eu acho que já são 17 minutos. Não, amarelo. Ele tá aqui. Golem, eu tô chegando. Tentei distrair. Eu sei que você já morreu, né? Tentei distrair ele. Tentei distrair ele. Morreu? Ele matou. Eu tenho uma estratégia. Só ir pela água. Aqui, ó. Mata! Morreu. Ele se matou. Como assim? Mas ele se matou. Socorro! Peraí! Recua! Recua! Como assim? Eu tô entendendo. O cara se matou. Recua. Recua, recua, recua. Tô indo com a minha espada de água. Voltou. Voltou. Eu tô com a minha espada de amante. Voltou, voltou. Já tem dois, né? Quase que eu morro. Não! Essa espada de madeira dele é muito forte. Ele me deu um golpe. Bateu! Bateu! Bateu, bateu, bateu. Ah! Nossa, morri. Eu tô vendo que você morreu. Anei. Toda hora. Nossa. É muito protegida. Porque a dele... Vou fazer o seguinte. Quando dá 20 minutos, eu encerro a live, galera. Já são 18. Quando dá 20, eu vou ter que encerrar. Porque senão vai ficar aqui até uma hora. Só pode. Eu sei se vocês têm aula. Quem estuda à tarde. Quem fica de manhã e quer brincar. Tem que fazer um monte de tarefa. Então, não dá pra ver 20 minutos. Tem que ser nós dois. Nós dois temos que pegar uma espada de diamante. A minha estratégia era assim. Eu distraía ele e... Distraía ele e você quebrava. Mas nós só tá indo separado. Eu já tô aqui agora. Matei! Matei! Golinho, corre aqui! Calma. Calma, eu não posso. Eu tô aí. Tô aí. Tô aí. Ah, não. Ferrou. Matou. Calma, Golinho. Me espera, me espera. Me espera, ó. Tá. Ó. Galera, são 20 minutos agora. Eu já tinha que encerrar. Encerrar, quer dizer. Mas... Então, vamos fazer a última estratégia. Ou a última. Ou a penúltima. Não, a última, Golinho. É um combinado. Se não dá certo... Se dá certo, nós é uma história de uma lenda de Bad Wars. Mas nós temos que acabar com eles. Se nós não acabar com eles, o que acontece? Pelo menos nós vencemos. Nós temos que quebrar a cama. É, mas pelo menos nós vencemos. Porque com certeza... Vamos, Golinho. Nós dois. Distraia eles que eu quero. Distraia os dois. Golinho, você que vai distrair. Distraia os dois. Eu quero abrir. Eu te prometo. Golinho, corre. Mas eu vou morrer. Eu sei, mas aí já vai dar tempo de eu quebrar. Se isso dá certo, nós é uma lenda do Bad Wars. Só que não vai dar, mas nós pode até trazer uma parte 2. Vai, Golinho. Distraia. Corre. Golinho, distraia. Vai lá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, Golinho. Pode ir. Vai, distraia, distraia. Distraia. Distraiu. Boa, boa, boa. Socorro. Golinho. Estou distraindo. Quebra, Golinho. Quebra, Golinho. Estou distraindo. Ah, morri. Morri. Galera, eu vou encerrando a live por aqui. É, galera. Foi muito bom, mas nós não conseguimos, galera. Ok. Nós pode até trazer uma parte 2. A live ficou por aqui. Falou e fui. Fui. E aí